Olá amigos, hoje estamos no coração de Jerusalém, que é o Jardim do Getsemane, este lugar cercado de oliveiras. Nós estamos aqui no Pátio das Mesquitas, onde séculos de histórias se convergem em um lugar único, um lugar sagrado. Neste lugar de história e acontecimentos maravilhosos, e hoje eu quero relatar uma história fantástica que aconteceu aqui. Antes, mostro um pouquinho mais o domo da rocha. Neste momento, muitas pessoas, pessoas do mundo inteiro, assim como nós, estamos aqui, porque aqui é sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Mas eu quero relatar uma história que aconteceu aqui. Aqui acontece a história da mulher adúltera. Uma passagem bíblica emocionante. E nós vamos reviver este momento. Mostro para vocês mais um momento da história bíblica. O Jardim do Getsemane, o local onde ele suou gotas de sangue. Enfim, para todos os lados que nós olhamos aqui, nós podemos ver a Bíblia. Não somente falar, não somente ler, mas também ver a palavra de Deus. E nessa história emocionante que aconteceu aqui em Jerusalém, lá do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus vinha caminhando e vinha aqui para o templo em Jerusalém, aqui ocorreu essa história. Jesus estava aqui ensinando uma multidão quando os escribas e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida no fragante de Adutério. Colocaram aquela mulher diante dele. Eles desafiaram o Senhor, lembrando da lei de Moisés, que ordenava que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Aqui é um piso original dos tempos de Jesus. Esta história se desenrola aqui. Mas quando eles trazem aquela mulher para o Senhor Jesus, eu fico imaginando o medo dela, o temor nos olhos dela. Quem sabe a dor era tão grande. E aqueles homens trazem aquela mulher para Jesus, esperando uma condenação, pois eles diziam, sob a lei de Moisés, que ela deveria ser apedrejada. Mas o olhar de Jesus não era um olhar de condenação, mas era um olhar de compaixão. E aqui Jesus respondeu de forma notável. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Diante dessa resposta, os acusadores começaram a se retirar um por um, desde os mais velhos até os mais novos, deixando Jesus e a mulher sozinha. Imagina só, aquela mulher, ela estava prestes a morrer. Ela estava ali numa situação terrível. Então Jesus se dirigiu para aquela mulher, que estava perto de morrer. Perguntou, onde estão os teus acusadores? E ela respondeu, eles não estão mais aqui. Jesus pergunta, eles não te condenaram? E ela disse, não. Então Jesus diz, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nessa narrativa, exemplifica a compaixão e a misericórdia de Jesus, mostrando que Ele não veio para condenar, mas para salvar e oferecer perdão aos pecadores arrependidos. E ao contemplar este lugar sagrado, meus amados irmãos, queridos irmãos, que me acompanham nos meus vídeos, nós somos levados a uma jornada de reflexão e transformação. Aqui, no coração de Jerusalém, somos lembrados do poder do amor, que transcende todas as barreiras e nos encontra exatamente onde estamos. Que esta história nos inspire a olhar para além das nossas próprias falhas e imperfeições, e abraçar a graça e o perdão que Jesus oferece livremente a todos nós. Meus amados, que Cristo vos abençoe, hoje e sempre.